A Suíça rejeitou este domingo a penalização de empresas sediadas no país por eventuais violações de direitos humanos e crimes ambientais, mesmo que acometidos no estrangeiro. E também disse não à proibição de financiar a produção de armamento para exportação. Os dois referendos tinham sido propostos por movimentos civis, apoiados por partidos de esquerda, mas só o primeiro, visando empresas mais responsáveis, teve à tangente a maioria do voto popular, mas perdeu na maioria dos cantões e acabou rejeitado. A produção de armas teve uma proteção mais clara. O objetivo da proposta era proibir empréstimos para financiar a produção de armas para exportação, catalogando as empresas com uma faturação acima de 5% proveniente das armas como produtores de material de guerra. O voto popular descou mesmo aos 57% a favor do financiamento do chamado comércio de guerra. A proposta tinha a oposição do Conselho Federal Helvético e da maioria burguesa no Parlamento, receosos do enfraquecimento das finanças suíças e do fundo de pensões e também do impacto no setor metalúrgico.